Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de coisa boa, vamos falar de imposto, reforma tributária. Ah tá. Reforma enviada pelo governo, né, lembrando vocês que o governo tinha prometido mandar reforma tributária no ano passado, não mudou a reforma no ano passado, assim como não mandou a administrativa, disse que ia mandar esse ano, nesse ano não mandou a reforma administrativa, disse que vai mandar no ano que vem, no final vai mandar no dia de São Nunca. E a reforma tributária, que era pra ter sido mandada no ano passado pra gente aprovar no primeiro semestre desse ano, o governo só mandou agora um terço de reforma, porque disse que dividiu em três e mandou a parte supostamente mais polêmica agora, em primeiro lugar. E a gente vai comentar um pouco aqui nesse vídeo sobre como essa proposta enviada pelo governo prejudica instituições de caridade, prejudica instituições filantrópicas, prejudica santas casas, prejudica instituições que tomam conta de animais de rua, prejudica instituições orfanatos, prejudica também instituições que fazem trabalho com idosos, com pessoas carentes, enfim, instituições de caridade no geral, tem um aumento de tributação absurdo em cima dessas, de tributação federal. E também, uma coisa que parece que não tem nada a ver, mas tá relacionado também, cachaça, pinga, cerveja, você que gosta de beber aquela cervejinha também vai ser diretamente afetado por essa nova tributação federal. E também você que fuma tabaco, né, cigarro, tá lá fumando seu cigarrinho, também vai ser diretamente afetado, aliás, tem um problema grave que precisa ser solucionado e que com essa tributação do governo vai ficar ainda pior. Mas muito bem, antes disso, eu peço que você se inscreva aí no canal, clica no sininho pra receber as notificações, compartilha esse vídeo com seus amigos, seu amigo faz trabalho voluntário, como eu já fiz, já fiz parte do Interact, né, juventude ali do Rotary, batendo palma ali na casa do vizinho pra conseguir comida, conseguir medicamento, pra entregar, né, em asilos, jogava bola lá com a molecada no orfanato, entregava ovo de Páscoa, abraçava o pessoal, trazia amor, carinho, né, trazia um pouco de família, no sentimento de família ali pra aquelas crianças que tanto precisam, enfim, tem um amigo que faz esse tipo de trabalho, marca, porque esse vídeo interessa diretamente ele. Ou então você tem um amigo que é cachaceiro, não faz trabalho voluntário nenhum, é o dia inteiro na cana, né, pega, chega 5 horas da tarde, já tá no bar, você já fala, esse é um vagabundo que tá lá o dia inteiro bebendo. Tio, tá bêbado de novo, mas que pinguço! E você também compartilha esse vídeo pra ele, que vai afetar diretamente a bebida dele, ou aquele seu amigo que, o famoso chaminé, né, que não tira o cigarro da boca, o viciado também vai afetar diretamente esse vídeo, e ele já está sendo afetado e sequer sabe disso. Muito bem, ah, tô esquecendo, pô, nosso Discord, entra lá pra mandar sua sugestão de legislação, né, se tem alguma ideia pra gente transformar em projeto de lei, vai lá, taca-lhe pau, manda mensagem lá, concorda com as regras que vai abrir todos os canais, um dos canais de sugestão de legislação. Também tem o nosso tweet, tweet seguinte, nesse domingo a gente vai fazer uma live especial, né, aqueles que se inscreverem vão poder mandar perguntas, e também vão fazer com que eu tome cachaça no meio, por falar em cachaça, eu vou tomar cachaça, no meio da live vai ser um gole, uma resposta, um gole, uma resposta, um gole, uma resposta, a gente vai tacar lhe pau lá, uma conversa descontraída de boteco ali, domingo com vocês, à tarde, também no nosso LinkedIn, você que quer informações mais técnicas sobre o mandato, quer acompanhar, vai estar aí o LinkedIn pra você acompanhar. Muito bem, tributação enviada pelo governo, a reforma tributária enviada pelo governo, passa uma tributação média hoje, das instituições de caridade, das instituições filantrópicas, de em média 4% pra 12%, né, ou seja, tá triplicando a tributação em cima de instituições de caridade, que na minha avaliação, sequer deveriam pagar tributo nenhum, né, pelo amor de Deus, você tá fazendo a caridade, você tá fazendo um trabalho voluntário, você tá suprindo uma necessidade, em que o Estado não agiu ou foi ineficiente, ou foi incompetente, ou foi omisso em suprir aquela necessidade de fazer uma assistência pra moradores de rua, pra órfãos, pra idosos, né, muitas vezes essas instituições de caridade, Santa Casa, quem não conhece Santa Casa, todo lugar tem Santa Casa, fazendo trabalho competente, fazendo trabalho sério, e o governo vai lá e ainda mete a mão num pedaço daquilo que é doado, né, que tudo é fruto de doação, aquele trabalho voluntário. Então, o governo quer triplicar, o governo federal quer triplicar a tributação federal em cima das instituições de caridade, em cima das instituições filantrópicas, né. Mais do que isso, você que bebe ou que tem um cigarrinho, eu não sei que diabo de liberal da Escola de Chicago é o Paulo Guedes, que não viu nenhuma aula de Milton Friedman. Milton Friedman sempre colocou que a consequência de leis pra tentar proteger o país da concorrência externa, ou sobretaxa tributação pra desincentivar o consumo de determinado produto, é apenas um incentivo para o crime, é você fortalecer o crime organizado. A gente aprendeu isso com a lei seca nos Estados Unidos, que não adiantou absolutamente nada. Quem bebeu, continuou bebendo, sendo legal ou sendo ilegal, porque não era um comportamento considerado reprovável pela sociedade. Foi proibido por legislação, meia dúzia de burocratas achavam que era melhor que a população não bebesse, decidiram isso, impor, isso goela abaixo, não deu certo, que acabou, no final de contas, gerando Al Capone, um dos maiores mafiosos, um dos maiores criminosos da história dos Estados Unidos. A mesma coisa está acontecendo hoje, século XXI, no Brasil, com cigarro. Hoje, se você juntar as três maiores empresas de cigarro legalizadas no Brasil, você não consegue chegar no patrimônio que é movimentado pelo contrabando. Hoje, se você fuma, é muito mais provável que você fume um cigarro contrabandeado, ilegal, do que você fuma um produto de uma indústria legalizada. Dá pra acreditar num negócio desse? Isso por quê? Duas razões principais. A primeira, sobretaxa. O governo coloca impostos ali de 70% a 90% em cima do cigarro pra desincentivar o consumo. Eu odeio cigarro. Você fala, é, Kim, agora eu tô fazendo lobby pra quem não vende cigarro. Odeio. Tenho duas, duas minhas, tenho três irmãs mais velhas, como vocês sabem. Duas delas, fumavam, fumavam, graças a Deus, hoje acho que não fuma mais, pelo menos nunca mais vi. Fumava, 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 viu que uma criança com aquele negócio horroroso, aquele cheiro, aquela nhaca. O amigo que vem fumar perto já fala, mano, sai daqui, que se você fede, vai embora. Tenho absolutamente nada a favor de cigarro. Às vezes dá pra lá um charutinho, né? Um charutinho é uma coisa diferente, né? Ou então aquele vaporzinho lá de fresco, sabe aquele vaporzinho de fresco? Aí até aguento ali. Agora, uma vez eu peguei ali um daqueles, o cigarro, cigarro mesmo ali, eu nunca peguei, nunca fumei. Mas eu já peguei sem querer, achando que fosse só aquele vaporzinho com gosto, um cigarro eletrônico, fui fumado e veio nicotina ali, um negócio horroroso. Enfim, tudo isso pra dizer o seguinte, não adianta taxar em 70% ou 90%, o que você gera é contrabando. E isso, Milton Friedman tem uma aula específica sobre isso, que é sobre as Corn Laws, né, da Grã-Bretanha. Ele dizia que é o seguinte, a Grã-Bretanha, a Inglaterra, era conhecida por ser uma nação de corruptos, de servidores públicos desonestos, de contrabandistas. E isso por quê? Porque pra fazer qualquer coisa, qualquer empreendimento, você precisava de uma licença do governo, pra daí conseguir fazer o empreendimento, e já que todo mundo precisava dessa licença, entupia o birô do governo de pedidos de licença, e você subornava os funcionários públicos pra conseguir passar a sua licença e conseguir exercer o seu negócio. Havia um incentivo, claro, econômico, pra você corromper o servidor público. Não era mal visto na Inglaterra o servidor público que se corrompia ou o empresário que pagava a propina. Por quê? Porque todo mundo sabia que era assim que funcionava. Ninguém é contra você abrir o seu negócio e querer pagar mais pra que o seu negócio saia mais rápido. Então ninguém via como um problema isso. Um dos fundamentos da lei, uma coisa que muito legislador esquece, é que a lei, pra ter eficácia, pra ter efetividade, pra se aplicar na prática, ela precisa estar de acordo com os usos e costumes da população. Primeiro vem os usos e costumes que depois vem a legislação. Não adianta eu proibir uma conduta que não é reprovada socialmente. A mesma coisa como aconteceu, como eu citei no início do vídeo, a lei seca nos Estados Unidos. Se todo mundo acha ok beber, governo proíbe bebida, cidadão comum, cumpridor da lei, vai virar criminoso. E ponto final, a mesma coisa quando você criminaliza atividade produtiva. Quanto mais você gera burocracia, mais a sociedade vai achar comum o empresário que paga propina pra servidor público pra liberar o seu negócio. Porque vai ser comum, bom, o cara precisa fazer isso, eu já tive que abrir o negócio, também tive que fazer a mesma coisa. Exatamente esse cenário que tinha na Grã-Bretanha, que tinha uma legislação, as leis dos cereais, que era uma legislação pra impedir que entrassem grãos de outros países, cereais de outros países, dentro da Inglaterra. O que que aconteceu? Pra superar essa barreira comercial, superar a sobretaxa, os ingleses simplesmente contrabandeavam os cereais. Não adiantou absolutamente nada. Você destruiu a indústria nacional e fez com que os cereais viessem. Como é que a Inglaterra passou a ser uma terra em que os funcionários públicos eram respeitados e uma terra do rule of law, do império da lei, em que a lei era cumprida e não só escrita? Quando você teve uma política de laissez-faire, quando você teve uma política de livre mercado, você derrubou todas as barreiras comerciais, derrubou toda a burocracia pra ter empreendimentos. Logo, ninguém subornava o servidor público. Por quê? Porque todo mundo ficou honesto do dia pra noite? Porque o servidor público parou de aceitar o suborno? Não, porque não havia mais porquê subornar. Não tinha incentivo econômico. Moralmente, era visto como uma coisa errada, porque se você subornava, é porque você queria uma vantagem, um privilégio em cima dos outros. E não porque você simplesmente queria uma permissão pra trabalhar. Exatamente isso acontece com o cigarro no Brasil. Hoje, o primeiro comando da capital, pra citar um estado de exemplo, no estado do Ceará, domina 70% do mercado. No estado de São Paulo, o governo deixa de arrecadar um bilhão de ICMS por ano por causa do contrabando muitas vezes instrumentalizado pelo PCC. E ninguém vai achar errado o contrabandear. Ah, pô, o que aconteceu? Você já foi preso? Putz, o cara já foi preso e tal. Mas o que você fez? Ah, eu peguei uns cigarros do Paraguai pra trazer aqui no Brasil pra vender, conseguir uma graninha, fazer um lucro. Não é uma conduta muito socialmente reprovável porque todo mundo entende. Não, tá, aqui tem muito imposto, ele foi lá fora comprar sem imposto e revender aqui. É contrabando, é um crime. Só que não é um crime reprovável socialmente, por quê? Porque a imposição econômica colocada no estado do incentivo econômico é justamente pra que a conduta criminosa torne-se normal. E é o que aconteceu no Brasil. Você tem uma logística gigantesca, maior do que as empresas legalizadas e estabelecidas nas mãos do crime organizado por causa dessa sobretaxa. E o que o Paulo Guedes quer fazer? Passar a tributação dos impostos federais que hoje, no cigarro, são de 10, 12% pra 22%. Mais do que isso, além de ter uma política de sobretaxa no cigarro, você também tem uma política de controle de preço. Não sei se você sabe, mas o preço mínimo de uma cartela legal de cigarro é 5 reais. O governo determina preço mínimo. E olha que pra mim ninguém fumava. Eu acho o negócio horroroso, péssimo, né? Não prejudica só o cara, prejudica quem tá em volta dele. Mas, não é papel meu como legislador decidir o que o cara faz da vida dele. Se ele prejudica a própria saúde, se ele prejudica a saúde da família dele, é o problema dele e da família dele. Se o Estado for obrigado a criar incentivos ou desincentivos com base em hábitos de saúde e bem-estar do cidadão, algumas coisas razoáveis podem até ter. Por exemplo, na Inglaterra, você tem a obrigatoriedade de ter um convênio médico e uma obrigatoriedade de ter uma consulta, um check-up todos os anos. É uma maneira de fazer um contencioso pra diminuir os custos com a saúde e não a saúde pública, porque lá não tem saúde pública, não tem SUS, mas você tem um programa, uma rede mínima de assistência social. Quem não tem dinheiro pra pagar um convênio privado, o governo paga. O convênio é privado, a assistência é privada, o médico é privado, a enfermeira é privada, o hospital é privado. Mas o dinheiro pra financiar os mais pobres, o convênio dos mais pobres, é público. E por essa natureza pública desse financiamento, o governo obriga todo mundo a fazer um check-up uma vez por ano. Ok, é uma coisa ok, razoável. Agora, se a gente passar por controle de comportamentos individuais das pessoas, como por exemplo, eu já consegui felizmente barrar. Romário queria aumentar a tributação dos self-shareantes pra diminuir o consumo. O que ia acontecer? Eu que tenho dinheiro ia continuar bebendo Coca-Cola do mesmo jeito. O mais pobre ia passar por uma marca mais barata ou ia incentivar o contrabando. E ninguém ia incentivar coisa nenhuma. Ele só ia destruir milhares de empregos legalizados, fomentar comércio irregular, comércio informal, comércio ilegal e vida que segue, não ia ser desincentivado coisa nenhuma. Educação, conscientização é a melhor maneira de fazer a pessoa mudar o comportamento. não é controle de preço, não é sobretaxa. E essa imbecilidade que o Guedes tanto defende que é o imposto do pecado, que é sobre bebida, cigarro, etc. É uma... Videogame, por exemplo. Sabe por que o videogame é tão caro no Brasil? O videogame é tributado como jogo de azar. Então você que tem o Playstation, na visão dos burocratas do governo, é a mesma coisa que tem o jogo do bicho. E aliás, outro ponto também, vou falar um negócio polêmico aqui. O jogo do bicho em si tem alguma coisa de errado? Pessoas voluntárias apostando, tem alguma coisa de errado nisso? De livre e espontânea vontade? Não. Por que o jogo do bicho tá tão estigmatizado? Porque tá na mão do crime organizado. Da mesma maneira que a bebida tava estigmatizada nos Estados Unidos quando era proibida. Tem alguma coisa de errado no jogo em si, per se? Não. Só que tá na mão de criminoso, tá na mão de gente que mata, tá na mão de gente que rouba. Qual que é o problema? É o jogo do bicho? Não, é matar e roubar. Esse é o problema e é uma conduta socialmente reprovável. Agora, se um tio chega e você fala pô, apostei outro dia no jogo do bicho, você vai falar putz, esse meu tio é um bandido, é um criminoso. Não. Ninguém vai falar isso. E a tributação tá sendo aumentada pro cigarro e pra bebida também. Eu de vez em quando bebo. Saquezinho, né, maroto? E aí? E eu tenho uma tributação absurda, uma sobretaxa absurda, que o governo se vê no direito de dar estímulos econômicos pra você adotar determinados comportamentos. Mas não cabe ao governo fazer isso. Eu decido se eu quero tomar cinco litros de Coca-Cola como eu tomava todo dia antes de me dar uma gastrite. Agora eu tô maneirando? O problema é meu. Tive gastrite, me lasquei. Agora eu vou tomar menos, vou ficar mais saudável. Mas é o incentivo econômico do governo que vai me fazer mudar? Não. É o meu médico. E isso é escola de Chicago pura. Incentivo. Agentes homoeconômicos agindo de acordo com os incentivos que lhes são colocados. Se o incentivo é pra descumprir a lei, a lei vai ser descumprida e acabou. E não há nada que a fiscalização e o controle possam fazer. As nossas forças armadas não têm a menor condição, a menor estrutura de fazer a fiscalização na nossa fronteira seca. É impossível. A gente podia passar todo o nosso orçamento pra fronteira seca só pra fiscalizar. Fecha todos os hospitais públicos, fecha todos os universitais públicos, põe só pra fiscalizar a fronteira. Não vai acabar com o contrabando. Porque é humanamente impossível. Humanamente impossível. E a gente insiste. Então vamos fazer o seguinte, já que é pro Estado definir o que é o pecado, o que é alimento gorduroso vai ter mais imposto, bebida açucarada vai ter mais imposto, cigarro vai ter mais imposto, que bebida vai ter mais imposto, vamos fazer o seguinte, vamos fazer direito, já que é pro Estado tutelar a ação individual das pessoas com base na saúde, vamos fazer direito, o Estado, eu vou apresentar no projeto de lei, pro Estado ser obrigado a fazer com que cada cidadão acorde às sete da manhã, vá dormir bonitinho lá às nove da noite, acorda às sete da manhã, é obrigado a fazer esteira, criminaliza qualquer tipo de gordura, qualquer tipo de alimento industrializado, agora todo mundo vai comer vegetais, salada, todo dia, vai fazer exercício, vai se alongar, o Estado vai definir o tempo de que você vai dormir, o Estado vai regular todo tipo de medicamento que você usar, o Estado vai regular tudo, aí todo mundo vai ficar com a saúde controladíssima, vai ser o país mais saudável do mundo, ou vai ser uma distopia totalitária. Música Música